Vamos lá então em a última, a última estação de pesquisa, Canopus, e ela só aparece depois que você termina todas. Monitoramento preciso de tempestades é um dos maiores desafios da meteorologia há muito tempo. O maior problema está no tamanho do conjunto de dados. Fenômenos meteorológicos exigem uma capacidade imensa de processamento para monitorar com exatidão. Uma rede distribuída é praticamente a única maneira de conseguir isso. Vamos ver o que eu tenho que fazer nessa daqui. Ah, lembrando que as coisas do Dr. Octavius estão liberadas, viu? Todas estão sujeitas a descargas elétricas e isso apagaria os bancos de dados. Se tiver algum risco, transferem os dados automaticamente aos servidores da Oscorp. Só... o que está funcionando, tá bom? Esses serviços que o Minha Nena está fazendo para a Oscorp, está deixando a Oscorp uma empresa inatingível, né? Tem que conectar manualmente as centrais de dados das estações. Depois tem que ir para o topo do prédio da Oscorp e alinhar seus receptores. A primeira central de dados está bem disponível. Beleza. Minhas lentes devem mostrar as outras centrais em vermelho. Para onde? Agora preciso criar mais conexões para a rede. Cara, a coisa está ficando feia. Vamos embora. Nossa, altos raios, hein? Não estava dando tanto raios assim, não, hein? Vamos subir. Ah, eu achei que ele não ia deixar... Aí. Caramba, quando eu fico perto dessa... Quando o setor de começar a acertar um raio, eu vou cair perto. Isso aí é para não ser atingido, tá? Vamos lá, vamos pelo Central Park agora. Aí eu saí. E fui atingido do mesmo jeito. Os raios estão perseguindo o Homem-Aranha, velho. Menos uma. Beleza. O isolamento do meu traje pode me proteger um pouco, mas não quero levantar a mão. Vamos por aqui, né? Se bem que não dá para despistar o raio, né? Do mesmo jeito ele me atinge. Tá bom, já que está, está ali. A natureza é tão legal. Esse aqui quando tenta me matar. A natureza é legal, mas quando tenta me matar não é muito legal, né? Dá para apertar um círculo para ele, tipo, dar uma desviada do raio. Não que funcione muito, mas... Cadê? Ali. Nossa. Tomei um raio aqui agora que... Cabuloso, hein? Só desviei, mas... Saia logo da área. Estou indo mais rápido que dá, bicho. Cientificamente, eu sei por que isso está acontecendo. Eu estou saindo. Ele fala que saia logo da área como se eu estivesse me divertindo ali. Caramba, eu estou alto, hein? É como se a cidade fosse um menor que mata-boscas. As vezes, quando eu estou tomando as faíscas, a teia que vai para frente não está funcionando. Por isso... Por isso que eu tomei tanto dano. É, agora que a gente já sabe se movimentar pela cidade, né? A gente já não tem tanto perigo, assim. Cadê? Ah, está ali. Que bom nisso, cara. Tem que tomar cuidado. A Homem-Aranha cai demais, velho. E aí, depois que ele cai, demora para poder... Ele conseguir pegar a tênue novo. Sobe, Homem-Aranha. Isso. Achei que nem ia subir. Não tenho tempo de admirar a paisagem aqui. Vamos lá. Quase, hein? Quase que eu tomo relâmpago de novo. Essa daqui não está sendo muito simples, não, de fazer. Mesmo porque é, tipo, pela cidade inteira, né? Eu não vou virar churrasquinho. Será que não acaba, não? Vamos lá, para cima. Não, não é ali, é ali, era uma tec enfim, torre Oscar Eu imagino que chegando lá vai ter alguma treta também Eu não digo os inimigos pra detonar não, mas algum tipo de raio específico que vai me acertar Sabe lá porque né Vamos lá, vamos balançando Ih, eu perdi o sinal, tá ali Eu tava indo pro lugar errado esse tempo todo né Vamos lá, não é esse prédio ainda Com certeza eu vou tomar choque aqui nessa torre Vamos lá Eu achava que apertando o X era mais rápido, mas tô vendo que não Ah, era só ficar aqui e fazer isso aqui É, se eu soubesse né Teia de dados Troféu pesquisador, beleza Pô, essa foi bem complicada hein Também tem que adivinhar as paradas né Mas tá aí galera, mais uma missão concluída aí pra vocês Claro, já tô saturado de notícias ruins Acabei de publicar um artigo A Oscorp anunciou que as estações de pesquisa do Harry estão fornecendo dados valiosos Vão financiar tudo Tá brincando É graças a mim né Se o Harry soubesse Ele não retorna as minhas ligações, é estranho Eu sei como isso é importante pra ele A mãe dele ficaria tão orgulhosa Ele cumpriu a missão dela Você também ajudou um pouco o Tigrão É um bom amigo Você também MJ E onde quer que o Harry esteja ele sabe Um pouco Eu ajudei um pouco Eu fiz tudo Bom galera é isso, no próximo vídeo a gente volta Valeu